Jamiel chinês na tela e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês 4 gameplays Gameplays do Hypnus vencendo, uma do Hypnus perdendo, uma da Persephone sem enfrentar Persephone vencendo e alguma da Persephone sem enfrentar Persephone perdendo porque como eu já trouxe 3 vídeos aqui do Hags, do Hypnus e a própria Persephone nos Duelos Galácticos que a realidade de formações são diferentes do Jamiel Jamiel seria formações meio, como posso dizer assim, segunda, seria mais tipo remendada porque não dá para você usar todos os melhores personagens na mesma formação então são formações de segunda que eu chamo aqui do Jamiel e nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho dessas formações a gente vai verificar os desempenhos deles porque até mesmo meus vídeos do Hags a maioria dos times tinha Persephone contra Persephone então não dá para ver o dano que a Persephone pode causar e tal então por isso que eu vou pegar Persephone sem Persephone nesse vídeo de preferência sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NerdSan que seja Awakening aqui eu estou nas oitavos de finais que eu boiei para gravar aí para o primeiro dia que tem muito mais gameplay aqui só vamos ter 4 gameplays, porque 4 não tem replays aqui então bora lá então vamos avaliar aqui inicialmente os times também que foram utilizados então temos o Hypnus aqui com Persephone o Hypnus ele está sem Cosmo, né? então o Persephone deve estar também o cara que tirou aí então o cara está esperto, está jogando para vencer no caso aqui ele perdeu a primeira luta venceu a segunda luta aqui é o Hypnus mais Persephone e está enfrentando um outro time sem Persephone um time de tapinha que ele perdeu para o Orfeu, né galera? dá para a gente pegar a gameplay dele aqui também e temos aqui o nosso outro inimigo ele está usando o Hypnus com a formação de gelo e ele perdeu para uma outra formação de gelo aí também nessas primeiras aqui fechou? ele está usando aqui o Hypnus de... amor, céu e terra, alguma coisa assim a Persephone está com cara velho que aumenta ainda mais os pontos de vida dela então é um bom aí cara velho para ela, tá? então vamos conferir aqui a gameplay do Hypnus com Persephone só tem Hypnus com Persephone aqui das duas gameplays, fala sério então vamos conferir essa aqui que o cara deve estar com um time de tapinha aqui talvez e ele perdeu e o time de tapinha é um time que é até interessante contra a Persephone diga-se de passagem, né? já que a Persephone é ruim contra a Multirix, né? então temos o Vovoletão aí com sua skin que eu nunca vi nos duelos galáxicos do global vamos aqui vezes 2, não, vezes 3 que demora pra caramba aqui então ele está com dupla cura aqui ele está com um time muito tanker para a Persephone já começar a causar dano olha só, temos o Shummm, a Saori, o Hypnus para tancar o inimigo foi de cara no Hypnus, tá? então, vamos ver se ele vai conseguir proteger ali ah, o Hypnus já vai começar a curar já deu uma neutralizada ali no o cara, nossa olha, Hypnus mais Saori, galera Hypnus mais Saori vai ser muito foda beleza, olha o ovo dele, ficou estiloso, hein? gostei do ovo sei lá, está me lembrando uma cápsula do Dragon Ball alguma coisa assim então ele colocou aqui somente no Shiryu a Persephone vai tankar o Alone, né? 47.000 47.000 e a Persephone virou lenda eu não esperava por isso sinceramente, eu não esperava por isso a Artemis aqui virou lenda também, velho que loucura ah, é, foi ali o Hypnus que eliminou a Artemis, né? ah, e o time aqui quebrou todinho, né, velho? cara, eu tô ainda indignado com a Alone ter eliminado a Persephone, galera tankou ali cara, como ele vai virar, né? como ele vai virar que loucura é só o Borboletão, né? o Borboletão acerta a Alone e acerta o Cannon, né? e com o build de XUMMM também, né? fica imortal é, o Mew vai vencer quer dizer, ainda tem o Arashiki, né? mas não sei se o Arashiki vai dar um tapa tão forte assim também, não, né? ó, o PV do inimigo não cai, galera ele não ativou o escudo até agora do Shiryu, velho ah, ele tá acertando a confusão, tá vendo? ele tá mirando errado cara, foi eliminado ali o Mew ah, e temos a exclamação de Athena, mito, né? ah, não, ele já ativou o escudo não, ele não ativou o escudo agora que ele ativou o escudo, cara que loucura de time agora vamos lá, o Kano vai gastar o Kano 8 mana, né? olha o tanto que o Shum tá atancando, hein, galera? olha o tanto que o Shum tá atancando, hein? tá 9k aqui aí, ó o Hypnos fez ele ele atacar outro alvo, né? lá foi a vitória abençoada ali que ativou ainda e quebrou as pernas cara, esse time aí full defesa, velho tá bem top agora é, vamos ver o que ele... ó, agora ele tá querendo recuperar a vida dele toda, né? o Shiryu, ele ainda tá sendo neutralizado lembrando que o Shiryu vai ser corrigido, né? de acordo com as notas de atualização que eu postei hoje de manhã o vídeo vocês não viram, dá uma colada lá o Arashiki não tá conseguindo causar dano com esse tanto de cura tripla cura, né, velho um, Athena exclamation, hein um duplo com o Shum MM, né e ele tem aqui custo baixíssimo de energia vai ter duas Athena exclamation na próxima vez é, vamos ver, né duas Athena exclamation sem não, hein ainda um aumento de dano aí por rodada lembrando que o Shum MM, ele deve chegar no... pode vir amanhã, né amanhã não, né mas talvez ele chegue essa semana por causa que o Ipno será accionado, né cara, gostei desse time full defesa, full cura e pro cura ainda tem um Iori ali, velho agora é só esperar mesmo a exclamação finalizar com o Milo mas o cara desistiu então vamos procurar uma outra gameplay então vamos avaliar aqui a outras lutas aqui, tá certo então tivemos aqui a Demônica comandante Pandora sem Persephone sem Ipnos aqui tivemos o Albafka aqui, né os dois times ó, tivemos um Ipnos com Persephone novamente contra um Ipnos sem Persephone mais com o Albafka mas aí esse aqui vai perder também temos aqui o Ipnos com Chirinho Divino ó, vamos pegar esse aqui então, ó esse aqui foi o Ipnos perdendo, tá vai enfrentar esse time aqui que cara, não acho que é comandante Pandora, né tem uma forte pressão que vai ser comandante Pandora e não temos Persephone aqui também time de forma, com o Camus sem formação de gelo, né tem o Orfeu ali também vamos ver se ele vai conseguir esconder o Orfeu ou não ó, o Ipnos joga depois o Ipnos vai no Orfeu, reparem só olha lá olha lá, o Orfeu não consegue mais causar dano e ele já começa a curar, saca o Alone já virou flagelo embora eu gostei mais do time de cima, né caramba, velho, a Atena já faleceu, velho mas parece que o Ipnos não tá com uma cura tão legal assim, velho nossa, olha, o cara o time de cima tá bom, né mas o time de baixo tem a comandante Pandora ah, o Ipnos já faleceu e é isso, porque tá causando dano no flagelo causou dano em todo mundo e vida segue então, como vocês puderam ver é isso que eu comentei na checklist, né do servidor chinês se vocês não viram a checklist do servidor chinês eu vou deixar meus carros de uma checklist que vazou aí eu não concordo com algumas coisas lá mas eu comento um pouquinho mais do que eu vejo aqui no servidor chinês, tá galera e no caso o Orfeu, ele deu uma sumida no DG, tá lá ele colocou o Orfeu em chair alto, né eu não acho que o Orfeu tá em chair alto aqui no servidor chinês, ó com a vinda do Ipnos o Ipnos aparece mais que o Orfeu mesmo o Ipnos não aparecendo direto assim o Ipnos parece mais do que o Orfeu, por exemplo só pra vocês terem uma noção mas, cara comandante Pandora, véi não tem condições comandante Pandora, galera não tem condições da comandante Pandora fala sério é muito quebrada pô, mas ele ainda quase ah, então o Kano, né, véi o Kano é é do demônio também, né, véi olha só, foi certinho ainda, véi é, Shiryu sozinho não tanca, né aí só guardou aí a sua derrota mas, foi quase, né olha lá, a galera usa muito Shiryu de Alpo de Sangue aqui também é, tem um Xion, né, véi o Xion aqui rebenta o Kiryu agora vai estourar o Zói tchau, né só foi o golpe de honra só 400 mil então vamos conferir agora alguma gameplay da Persephone onde ela vai vencer sem enfrentar uma outra Persephone e uma Persephone perdendo também ó, esse aqui não tem gameplay então nós vamos para o último o último tem gameplay das que nós gostaríamos temos aqui a Persephone com o Hypnos de novo cara, Hypnos tá aparecendo bastante como vocês podem ver aqui na seleção vencendo uma outra copia de tapinha a gente viu ganhando até ganhando, né é a mesma gameplay perde um pouquinho da graça também, né mas, enfim o time aqui é com formação de gelo tá certo ó, não olhei do outro mas vamos ver se era céu e terra não, isso aqui tá de Alpo de Sangue, né e aqui tá de Pux tá, né e a outra gameplay que nós iremos ver aqui é dela perdendo aqui, ó perdeu duas vezes, né o segundo time com a Persephone a Persephone dele tá de Pux, né como eu citei só que ele perdeu aqui para o time de tapinha né mostrou vamos ver um time novamente ganhando o The Commandant of Pandora mas eu tenho preguiça de ver a gameplay The Commandant of Pandora galera não tem condições então vamos ver Hypnos e Persephone na formação de gelo e até mesmo eu também postei um vídeo no fim de semana né 5 builds de upskill da Persephone então vocês avaliam aí né porque eu sei que muitos de vocês não vão gastar os 50 livros na Persephone vão chorar para colocar os 50 livros nela obviamente e no caso quais seriam as builds aí também mais efetivas 1, 1 5, 5 você acha que dá para jogar com a Persephone sem causar dano como vocês podem ver tem luta aqui que ela não chega a causar dano inclusive o Hypnos já faleceu como vocês podem ver o poder do Tapinha contra a Persephone também embora ela é muito top ela tem os seus calters ainda tá ainda estou até chocado com a Lone da outra vez que eliminou a Persephone parece que ele foi no Skiff do Camus mas enfim ele já focou na Persephone nossa senhora judia mesmo é que o time da Persephone vence olha o tanto que a Persephone surgou de vida viu que ela recupera a vida para caramba igual eu disse no vídeo dela embora ela não é muito difícil curar ela porque ela fica com uma vida World Weight Center no caso ela ela recupera a vida sozinha também né vamos ver aqui ah ganhou porque enfrentou Picolé né Picolé não ganha lutas então é por isso que ganhou mas achei interessante achei interessante aí ela já deu o ataque dela para atacar as sementes ó vamos ver aqui se acerta as sementes ah mas quem que tá a semente ó tá Artemis aqui ó nem viu o dano vocês voltam aí que eu não vi o dano não a semente tá mais em quem acho que tá no Aldeba Divino acho que tá aqui no cano nem tá no cano mentira que não tomou dano vamos ver quem que vai sofrer mais dano aqui ó um 240 mil 240 mil por isso que eu tô pensando em fazer a build 5 5 3 3 né de 52 livros na Persephone ela vai sugar menos vida mas eu já garanto ela um pouquinho do dano não sei eu acho que ela vai precisar do dano véi você pode melhorar a build aí olha só isso pra luta é longa rodada é 7 também né mas quer até com formação de gelo né formação de gelo ou o cara desiste a luta demora até ele falecer então é isso então vamos conferir a outra gameplay agora ó mas essa aí deu pra gente ver o daninho dela né vamos conferir a outra gameplay aqui agora da Persephone perdendo com o time de Shiro Divino e Albafka galera é mas a gente pode ver que o time do Hags não apareceu nenhuma vez né eu não lembro de ter visto Hags aqui não hein mas aí pra quem achou que o Whip não estava flop nas gameplays que eu trouxe isso que nos parecia um pouquinho flop mas a galera tá usando ele bastante aqui vocês podem ver no Jamiel eu não lembro de ter visto aqui Milo Divino pra vocês terem ideia cano apareceu muito pouco o Shou M&M geral fica falando mal do Shou M&M aí tá aparecendo aqui muito Shou M&M como eu disse pra vocês a galera aqui o cano sempre aparece com pinha de tapinha né mas cano sem tapinha custou aparecer o Shou M&M o Shou M&M sempre Shou M&M o Shou M&M é o Borboletão galera o Borboletão eu falo bem mais ou menos o Borboletão ele aparece muito aqui no servidor chinês ele não aparece muito mas ele aparece mais que o Milo Divino que é um personagem hypado por muitos porque aqui o lance é não ter personagem em papel e aquela regrinha né a defesa e TV AOS e o Mil-LC4 no PVS né e ele tem o redutor de dano pra ele ficar borboletão e tal aqui a Persephone eu tava conversando com vocês mas a Persephone já faleceu né galera já faleceu qualquer coisa vocês voltam aí um vídeo pra vocês analisarem melhor porque tava fazendo outros comentários aí eu boiei ali na Persephone também tá ó vai virou lenda ali aí o Alune vinga né eu falei também vai vários vídeos que o Alune ele fica prejudicado por causa da Persephone mas Persephone é falecida né aí o Alune brilha novamente né galera só ganhou até fácil demais aí a galera fica zoando aí que o Shun aquele chutezinho lero lero dele não serve pra nada mas tá ajudando até que a Artemis tá ajudando até que o Cano então é isso esse aí for todos os times da oitava de finais nós tivemos três duelos aqui né pra vocês avaliarem o que que eles estão usando quais que são as builds também vão utilizando esses personagens comenta aí como que tá o seu hype pro Hypnus e pra Persephone lembrando que o Hypnus vai chegar amanhã pelo menos pros P2W na próxima atualização tá vamos ter que aguardar chegar aí ele nos Free2Play a partir de eu especulio que abriu né ele deve começar a ficar montado aí algumas contas Free2Play e é isso tá tu vai sair um pouquinho deles tanto a Persephone quanto o Hypnus eles como eu falei são times de segunda e tal eles não brilharam tanto assim tipo ah eles estão perfeitos não ah eu vou pegar a Persephone na minha conta vou gastar 80 livros eu vou chegar no Jamiel claro que não né é só mais uma personagem boa mas dá pra alterar ela de boa da mesma forma que o Hypnus também beleza e é isso vocês podem reparar cadê Saori Saori apareceu aqui nem sei né queria ver a contagem de Saori de Hypnus que foi o mais utilizado aqui mas eu tive a impressão que usaram mais Hypnus do que Saori né mas é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido para mais vídeos que vocês estão ligados vou deixar nos cargos a nossa atualização de hoje de amanhã para a próxima atualização vou deixar também a tier list do chinês caso você não viu lá a tier list eu comentando sobre ela vai estar nos cargos também e as gameplays dos personagens nos duelos galácticos que é diferente do Jamiel tanto do time do Hark quanto do time do Hypnus também e ambos os vídeos obviamente terá percetra então é isso até o próximo vídeo valeu e fui e se inscreva no canal